Música Veja agora os destaques do dia no Parlamento Estadual. Pessoas com suspeita de câncer no Amazonas podem ter reforço no combate à doença. Deputados propõem a criação do Centro de Diagnóstico e Estadiamento do Câncer no Estado. O objetivo é acompanhar o paciente nas primeiras suspeitas com o diagnóstico precoce. Seria um serviço de triagem para que se busque fazer procedimentos, consultas, exames para o diagnóstico precoce do câncer. Exposição de produtos com alto teor de açúcar nos caixas preferenciais dos supermercados podem estar com os dias contados. Uma proposta em tramitação na Aleã proíbe que alimentos como bebidas e doces estejam em prateleiras no corredor de acesso ao caixa preferencial. Deputados integram comitiva do Parlamento Amazônico e participam de uma reunião em Brasília com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para discutir formas de antecipar as ações para minimizar os impactos da estiagem em 2025. Eu sou Adriana Araújo e esse é o Aleã em um minuto.